A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Ocorre nesta segunda-feira, 20 de março, a terceira sessão ordinária de 2017 na Câmara de Vereadores de Itapes. Na pauta, está o pedido de informação do vereador Eduardo Sinchen, com apoio da bancada do Partido Progressista, solicitando as atas do Conselho Municipal de Meio Ambiente, que trataram do plano de saneamento do município e o contrato com a Companhia Rio Grandense de Saneamento. Também na pauta, o pedido de providência dos vereadores Kátia Iribarren Alves e Laguardia Barreto, para reparos nas ruas da localidade da esquina Nova Tapes. A sessão inicia às 18h no plenário Armando Grosso, na Câmara Municipal. A sessão inicia às 18h no plenário Armando Grosso, na Câmara Municipal. A sessão inicia às 18h no plenário Armando Grosso, na Câmara Municipal. A sessão inicia às 18h no plenário Armando Grosso, na Câmara Municipal. A sessão inicia às 18h no plenário Armando Grosso, na Câmara Municipal. A sessão inicia às 18h no plenário Armando Grosso, na Câmara Municipal.